Direção do Serviço de Transporte Terrestre, município Bobonaro, se dá o que lhe trata a guia de marça para o transporte privado de viagem para a Indonésia. Diretor do Serviço de Transporte Terrestre, município Bobonaro, João Paulo Baptista Atetem, da União de Entretem Bobonaro, se dá o que lhe trata a guia de marça para o transporte privado de viagem para a Indonésia, também se dá o que tem competência hoje nacional. Tempo do Serviço de Transporte Terrestre, município de transporte terrestre e município de viagem para a Indonésia. guerras de transporte privado de viagem para a Indonésia, então eles têm estado em busca de viagem para o transporte privado de viagem para a Indonésia. A gente tem atribuído para os viagens na casa, vão ter que vim para a indonésia na saúde também. O Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte e o Ministério do Transporte e o Ministério do Transporte e o Ministério do Transporte